De volta com os anos da bola, tá com saudade de fazer exercício físico, né meu filho? Seguinte, a tradicionalíssima corrida do Atlan do Vale, realizada pela HL Eventos, se adaptou em tempos de pandemia para que os atletas pudessem se movimentar, manter a saúde e a forma física e ainda ajudar o próximo. E com essa flexibilização em algumas cidades do nosso vale, a novidade da vez foi a prova virtual, onde o atleta Fábio Freire participou, aprovou o novo formato. É a tecnologia favorecendo os esportistas nas competições. O esporte deu uma parada, a criatividade é fundamental. E seguindo o rumo da inovação, a tradicional competição do Atlan do Vale não ficou para trás. Agora, em sua versão virtual, a competição pode ser realizada com controle, através de aplicativos, relógios com GPS e até mesmo em casa, com a opção de correr na esteira e pedalar no rolo. A competição foi dividida em duas categorias, sprint e standard. A sprint alterna entre 5 km de corrida, 20 de ciclismo e mais 2,5 km de corrida. A standard alterna entre 10 km de corrida, 40 de ciclismo e mais 5 de corrida. Atual tricampeão da prova e terceiro melhor triatleta do Troféu Brasil de Triathlon desde 2010, Fábio Freire divide o esporte com a arquitetura. Nascido em São Paulo e hoje morador de Pindamonhangaba, Fábio explica sobre a experiência de participar de uma prova virtual. Cara, foi muito bacana fazer essa versão virtual do Atlan do Vale, uma prova tradicional aqui da nossa região. Então, eu queria muito prestigiar o evento. Foi um grande barato fazer essa versão virtual do Doatlon do Vale. Óbvio que o meu corpo não está preparado para alta intensidade. Então, foi uma experiência divertida, transformadora e muito bacana. A prática do Doatlon requer muito esforço físico e mental. Para o melhor rendimento, Fábio optou por não utilizar máscara, mas junto com a sua equipe, tomou medidas de segurança. Eu não usei máscara durante a prova porque os níveis de CO2 que o nosso corpo produz em alta intensidade são absolutamente grandes, né? Então, eu não poderia usar máscara e retornar com todo aquele CO2 de volta para os meus pulmões. Mas a equipe que me acompanhou, toda estava de máscara. Dentro das boas práticas exigidas pelo momento, né? Eu recomendo que todos sigam as instruções, as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, né? Tendo em vista a gravidade do momento. Aliando a solidariedade ao esporte, o Doatlon Virtual do Vale também tem como objetivo auxiliar famílias carentes da região. Nós, esportistas, podemos sim estender a mão em prol de pessoas carentes, como fizemos e demonstramos isso no sábado, conseguindo arrecadar cerca de 300 quilos de alimentos, cerca de 100 cobertores, lá para a casa do Bom Samaritano, em Tremembé, no residencial Flor do Campo. Esporte, tecnologia, saúde e solidariedade. Pilares fundamentais para superar momentos de dificuldade. Muito bacana a iniciativa da HL Eventos em fazer corrida virtual, Antônio Carmo, tomando todos os cuidados com os atletas. Virtual eu corro, de casa, sentado no sofá. Ah, Antônio Carmo. Eu fiquei em último lugar, é bem verdade. Se quem tiver esteira em casa, vai ficar ainda mais fácil, Antônio Carmo, pode fazer na esteira mesmo. Muito boa a explicação do Fábio ali, para todo mundo. Você está correndo de máscara, você está ferrado, você vai judiar do seu pulmão, do seu corpo. Você inspira o oxigênio e joga fora o CO2. Se você ficar tudo pegando ali, ele vai chegar no fim da prova e tudo estupido. Isso explica a falta de ar que a gente sente quando usa um pouco a máscara. Muito boa a explicação do Fábio ali, correta, não dá, não tem jeito. A gente até comentou um período aí, né, do pessoal querer fazer jogo de basquete com máscara, ninguém vai aguentar, isso é uma loucura, né? Não dá. Tá certo, olha, HL Eventos, hleventos.com, acesse o site e saiba como participar de mais corridas virtuais e provas virtuais também. Ó, daqui a pouquinho a gente volta, segura aí, que eu sou o Toma Mago, que já vem. Tchau.